Música Olha, eu tô jogando contra o Christopher Esse menino, se vocês não conhecem, ele chama Christopher Yo Tem uns... Quantos anos será que o Christopher tá agora? Uns 14? Talvez E a gente é amigo A gente se conheceu num... Num torneio nos Estados Unidos Conheci o Christopher, o pai dele Conheci ele e o pai dele São bem gente boa São de família sul-coreana, se eu não me engano Eles são da Coreia do Sul, é E hoje ele tem uns... Acho que o Christopher tem uns 2450 Algo assim Menino joga super bem, muito forte Viciado em xadrez, assim Manja muito Tem 13 anos, nasceu em 2006 É que eu joguei com ele... Ah, é que eu joguei com ele em 2017 Num torneio em St. Louis Nos Estados Unidos Então ele era ainda mais novo nessa época, né Ele tinha 10 anos quando eu joguei com ele O menino é bem... Gente boa Acho que eu vou fechar, hein Vou fechar isso aqui E ó... Cuidado Cuidado com esse menino, ele avança Ele é perigoso Então eu joguei com ele, não tornei uma vez E aí eu ganhei, né Mas foi uma partida muito bizarra, assim Que primeiro eu tava ganho Daí eu vacilei, fiquei perdido Aí ficou meio confuso Daí eu fiquei ganho de novo e ganhei a partida Mas a gente conversou bastante depois disso Sobre xadrez Conversei bastante com o pai dele Cheguei a treinar com ele algumas vezes também Ê, Christopher Já tá vindo aqui na doida Mas vocês veem que ele é bem forte, né Ele tem quase 2.800 de blitz Ele certamente é mais forte que eu no blitz Mas tem um histórico, né Daí conta também Tem um histórico Mas esse menino é bem... Ele é bem talentoso E aí, eu tinha visto até aqui Daí dá um H5 Cavalo F5, eu acho Ou F6 Isso eu vi também E agora... Ah, G4, cavalo H4 É isso? Bom, eu vou de G4, hein Posso estar cometendo algum equívoco Mas eu vou de G4 Porque ele não pode tomar aqui Que tem dama H6 Se cavalo H4, torre por H4 E já era, né Se eu vi direito tem 2.455 de rating É, então Moleque é bem talentoso Se eu costumo mandar mensagem no chat Quando encontro gente que conhece nos campeonatos Não, pior que não E faz bastante tempo que eu não falo com ele Nem com o pai dele A gente chegou a fazer uns treinamentos Quando ele ia jogar Em 2017 ou 2018 Isso quando ele ia jogar uns torneios de norma Assim Aí eu ajudava ele a treinar um pouco Aí, ó Christopher já Veio sacrificando umas paradas, né Mas Ele quer me enrolar, né A posição dele tá Uma calamidade total Vou até trocar damas aqui Que Quem me conhece sabe que eu sou covarde mesmo Não Como dizem os Os Yanks Come on, né Christopher Peça menos Tempo aí Também Na bad Oferecer empate Não Aí Aí não vai dar, Christopher Vou ter que Vou ter que recusar, né Esse empate Acho gentil Aprecio Mas eu vou ter que recusar, pô O Bisp é 6 agora Cheque Ah Ai, caramba Olha o errado aqui, ó Ainda bem Que tem rei D2 Daí ele vai tomar Aí vamos lá Aí vamos lá Recupera a peça, né Tranquilidade Pô, valeu Opa, obrigado a Duda Weber Pelo sub Por apoiar o canal aí Valeu Agradeço Ó, e ganhei, hein Falei, ó Histórico pesou Menino lembrou Gambito morra Alguém consegue me ajudar A selecionar Blitz Mudado rápido Pro Blitz É o controle de tempo Ali Que tem que arrumar Ah, eu lembro Que aqui é H6 E agora era Bisp é 7 ou cavalo Acho que era cavalo C7 Bom Vou de B5 Aqui, hein Se quiser sacrificar em B5 Pode sacrificar Estamos à disposição Pior que eu acho Que deve ser ruim Isso pra mim Não deve ser bom, não Quase certeza Que foi ruim Pra mim Essa troca Mas é uma peça Ainda, né É uma peça Então Fazer o quê? Agora eu não sei Por que ele tá pensando Tanto, né Eu achava que aqui é Isso Achava que ele ia jogar Dama B6 Rápido F3 Agora E7 Torre D1 Torre C8 Bom Ele tem que ter compensação Três peões Pela peça Mas eu não sei Se tem mais que isso Mais que compensação Não tenho certeza Afinal Afinal Também é bem É meio puxado Avançar esses peões Aqui Conforme ele avança Os peões Podem ficar fracos Eu posso também No próximo Fazer torre por C3 Se ele deixar B, C3 Torre A2 E jogar essa posição Apesar que eu sou Muito materialista Para isso Bispo Será que ele vai fazer Bispo H4 E aí pessoal Será que eu sacrifico Torre por C3 Ou Fico tranquilo Acho que eu vou jogar Meio Sólido aqui Bispo C6 Para cavaleio 8 Expulsar essa torre Se bispo H4 G5 Depois cavaleio 8 Sacrifica Os caras É muito mais fácil Sacrificar as peças Dos outros Quem falava isso Era o Korshinoi Prefiro sacrificar As peças É muito mais fácil Sacrificar as peças Do adversário Será que eu posso jogar Acho que eu vou mandar Um G5 Que não serve para nada Só um lance de efeito Agora cavalo E F5 Não Deve ser horrível Abrir essa posição Jogar torre B8 Se errei Meu está meio Não sei não Torre B7 Torre H1 Para entrar Se cavalo D7 Deu meio errado Minha estratégia Mas Tá Mas eu vou jogar Cavalo F8 Acho Um bispo Torre H8 Estou sentindo Que Algo vai dar errado Aqui Cavalo Acho que tem que voltar Não tem jeito Um blitz Sem sacrifício Furado É um blitz Perdido Concordo Sim Então No blitz Assim a gente Faz as coisas Que a gente Não tem coragem De fazer Em partidas Com mais tempo Eu por exemplo Sou todo Todo criativo Nos blitz Eu sacrifico Eu ataco Vai Vai procurar A última partida Minha que eu ganhei Por ataque Para ver se você Acha Quando foi Eu no No ao vivo Mesmo Não sacrifico Nada Mas essa ideia Foi legal Que eu vou dar Um check aqui Vou fazer o Block Da galera As vezes eu Tenho umas ideias Putz Tinha um cavalo F3 Que ele ia chorar Ainda tem Vamos Tranquilidade Agora O que eu faço aqui Tem ou não tem Cavalo Cor Vamos lá Eita Não vi Aí Ops Não Enrosquei aqui O mouse Vamos lá Mas putz Essa eu fiquei ganho Ele pendurou Uma hora ali Uma peça Pendurou Pendurou Mas Também deixei Escapar Né Não E nesse final De torres aqui Eu tava pegando Na peça E não ia Eu tava errando A casa da peça Bom Valeu quem tá Seguindo o canal Hoje Também Lembrando que a gente Tá com uma meta Quem quiser dar uma exclamação Meta Quando chegar em 1500 seguidores O canal Vamos fazer um Um torneio aí Um torneio com premiação Se eu costumo jogar Com um tabuleiro Desse tamanho mesmo Que dá a impressão Que eu tô com dificuldade No mouse Costumo Jogo Sempre nesse tamanho Acho que eu tinha Costume também De jogar até um pouco Menor Pra falar a verdade Dá a impressão Que tá com dificuldade No mouse Ah Mas Essa é uma Isso é meio Inerente mesmo Ao meu jogo Não é tanto Culpa do mouse Não É que eu Jogo assim mesmo Apesar que Eu vi Recentemente Uns blitz do Krikor Jogando E ele tinha me comentado Já que ele prefere Clicar na peça E clicar na casa Né Em vez de De arrastar A peça Acho que é um jeito De De evitar Mouse sleep Essas coisas Ele tinha comentado Algo do tipo Faz sentido Né Essas posições Rolavam C5 Mas eu acho que Não tá do jeito Certo pra isso Acho que tem que ser Torreão mesmo Se C5 D5 E D5 Bispo E5 Bispo F6 Então acho que Esse mesmo E toma Daí aqui Ou não Não Tá bom Bispo E5 Lance Lance de efeito No apuro não é melhor arrastar? Talvez seja Né Mas é que aí Eu já tô apurado demais Pra pensar Também Geralmente Arrastar peça Eu sempre cometo gafe É eu também Já soltei várias vezes Na casa errada Pô Tô mandando bem aqui Contra o Meu O meu colega Hein Meu amiguinho Christopher Vamos lá Tomar Aqui E aí Christopher Tem que dar lance Tem que dar lance Não tá fácil Como que é isso aqui Eu quero jogar um dama C1 Nessa posição Passar minha dama Tô ameaçando tomar em d5 Tudo né Depois sobrar um dama h6 Essa é a minha ideia Torre por d5 Torre d5 Bispo toma Dama toma E dama h6 Ao mesmo tempo Se dama e6 Eu tomo E vai ter um bispo Toma g7 ganhando Será que ele pode jogar Bispo f6 aqui? Ah Pode né Pode Não Calma aí Como que é isso? Torre d5 Torre d5 Bispo d5 Dama d5 Bispo f6 Torre 1 Cavale 1 Pelas minhas contas No mínimo Eu tô ganhando um peão No mínimo Toma agora Aí eu tomo aqui Aí eu tomo de cavalo Linha 1 Aí eu dou o cheque E tomo aqui Ganhei um peão né Esse é meu E ninguém tasca Agora ele vai caçar ali um jeito de me enrolar né Dama d2 Dama d2 Dama e5 Ameaça o dama b8 Não adianta ele tomar em a2 Se tomar em a2 Dama b8 E no próximo eu vou mandar h5 Já Esse aqui Não tem problema H4 Quer dizer C4 eu tomo Não bispo f6 Faz sentido Ah vamos lá né H5 Se toma em a2 H6 Ah não quis né Mas Se eu Cheque Se eu tomo Bom se eu tomar Eu tô com medo Dessa maioria dele Essa maioria é mais perigosa do que parece Então eu acho que eu vou dar um cheque Depois eu vou tirar o cavalo Aí ele toma em h5 ou eu tomo em a7 Pelo menos Bispo g4 né Tá Bom Toma aqui Continua com o peão a mais né Vai empatar então Se quiser Ah e ele Caramba ele não quer empatar Essa posição né Ele quer ganhar Tá bom Só conta e risco Christopher Acabou os cheques E agora Christopher E agora Christopher Caiu mais um Ah não Ah Dei a daminhão Dei a daminhão Pô E ainda Ainda deu nóis No fim né Que pelada Esses últimos segundos Ainda bem que ele tinha menos de um segundo Quando eu entreguei a dama E eu acho que ele não tava nem sonhando né Que eu Que eu ia entregar a dama ali em um Já veio na fúria Nossa Nossa Quem viu isso né Da dama ali Incrível Xadrez de rua Total Total No blitz é assim uma hora né Baixaria pura Tô sugando aqui o rating do Do menino Lembro que esse aqui era Cavalo d5 Nossa Joguei bastante essa linha contra catalã Esse b6 Bastante Isso que é street chess A galera Vocês gostaram né Desse street chess Puro Isso aqui era Como que era Toma 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 Bom Vou tomar Nossa Joguei contra alguém Essa posição Era c5 Não era c5 Aqui Ou era Agora eu tô numa dúvida Cruel Bom Vou jogar c5 Acho que não era Mas eu vou jogar Aí dc5 Torre c8 Até tomar um calmante Depois dessa Não Ali O último O último segundo Dos dois Foi uma coisa louca né Foi uma Uma viagem total Patifaria total Não tem um jeito melhor De descrever Esses segundos Finais aí Patifaria total Concorda Mas diverte né Entretenimento Diverte Cavalo d5 Acho que eu vou de De bispo ou de peão Aqui Fico nessa dúvida Acho que de peão Ele vai jogar dama h4 Mas eu posso trocar ainda E tomar de torre né Acho que eu vou tomar de peão Eu gosto dos peões colgantes Desses aqui De bispo era mais seguro Depois eu tomo em c5 Tiro cavalo Mas eu acho legal Esses peões colgantes Aí assim Agora se eu tomar de peão Cavalo f5 parece chato né Eu vou tomar de torre Daí aqui cavalo Cavalo a6 ou cavalo d7 Acho que eu vou jogar cavalo a6 Cavalo a6 Cavalo f5 Estava esperando este F8 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 Tá ok Tranquilo Tem que respeitar o menino É isolei aqui Mas Bom Com certeza o peão isolado Deve estar o jogo Um pouquinho mais fácil Mas sempre dá jogo né Eu também estou com a coluna c Então conta Ele vai contar tudo para a mãe Não põe a gente Gente boa Christopher Acho que eu vou por aqui Essa torre Logo defender Eu tento jogar rápido Mas vocês veem que Nessa faixa de rating Principalmente os caras São bem rápidos né É difícil assim Você botar vantagem de tempo Neles Deixa eu tirar o bispo Que se eu Pelo menos para não ficar levando cravada Daí a3 Então Acho que eu vou aqui de cavalo c7 Esse B4 eu tomo Cavalo Controlei a casa Da frente do peão Que é Importante Sabia que ele ia jogar um E3 Aqui E agora Nossa agora minha posição está meio ruim Não queria Não queria ter que admitir isso Mas Tá feio Tá feio E vai ficar pior ainda Eu acho que ele vai jogar cavalo d4 Daqui a pouco Tem que pôr todos os peões na branca Só isso Pelo menos eu controlo a sétima Mas já deu uma equilibrada no tempo O negócio é tentar trazer esse rei para d6 voando E torcer para que isso segure o final Ele não vai trocar Ele vai fixar com h6 Ah trocou Me ajudou Ops Agora eu vou Posso entrar do outro lado Ah consertei Não sei não Não sei não Já daqui a pouco Não vou aceitar empate Daqui a pouco Como que é isso aqui Torre aqui Não Calma aí Torre aqui Não Rei d7 Olha eu tô Eu tô pensando né Eu fico pensando nessa hora Vou entrar com a torre em c4 Se deixar Foi Só se vive uma vez Torre a6 re7 F8 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 agora Toma 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 Em d5 Toma 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 Em d5 Não tomou Ah Tinha um truque Ah, me deu um olé Meu... Não acredito Tá vendo? Igual eu fiz A que se faz, a que se paga A que se faz, a que se paga Dei aquela da dama lá E eu já tava no automático Achando que ele ia repetir, né? Ele fez de propósito Tá vendo? Se ficam zoando Não tem bobo mais hoje em dia Criançada tá esperta E ele é bem mais rápido que eu nesses últimos 10, 15 segundos do tempo, como dá pra ver Porque ele sempre iguala o tempo nessa hora 2x2 o match Será que ele vai decidir? Não sei se ele faz streaming Às vezes ele tá transmitindo também Bom, a outra foi esse esquema aqui Deu boa Deu boa Então eu vou repetir Acho que agora ele vai tirar o bispo pra d6 Lógico, naturalmente Naturalmente Torre C8 direto Era E4 Daí aqui Dama H4 C5 torre 1 Isso eu lembro Coelho mordeu o mágico Não, eu não sei se vocês perceberam Mas eu não sou o favorito nesse match, né? Assim Eu não sou o favorito aqui As odds estão contra mim, na verdade Nesse match Não troco, meu bispo Esse bispo eu não troco Troco outros Esse não Acho que ele tá calculando se joga C5 Calculou e jogou, né? Cavalei 5 Bom, tem essa maioria O bispo é bom O pé da letra não serve pra nada Tá igual a posição Mas são pequenas vantagens estratégicas aqui Que dá pra se apegar Pra falar, não Posso tentar jogar em cima disso Cavalei 4 aqui Parece Parece ok pra ele Troca as damas, né? Bispo C5 Não acho lá muita coisa Mas se eu volto Pra... Ah, tá Daí ele... Agora... Bom, agora vai mandar cavale 4, eu acho Tem cara, né? Acho que vai ser cavale 4 aqui Falei Dama por E7 Vamos pro final, Christopher? Vamos pro final Vamos lá Bom Mas final é igual também Ele tem uma maioria Eu também tenho Então... Geralmente é quem coloca a maioria em movimento primeiro, né? Bispo C5 Cavalei Daí bispo aqui Tô vendo nada errado com esse lance Achei mesmo que ele ia mandar um F6 Tá um pouco mais difícil do meu reentrar no jogo, eu acho Então... O jeito é eu também colocar os... Os meninos aqui em movimento Opa, uma raid da Júlia 70 pessoas Muita gente Valeu, Júlia Bem-vindo aí pro pessoal do canal Também da Júlia Quem estiver chegando Sejam bem-vindos Tentar avançar tudo aqui Olá E aí, galera? Beleza? Hoje é dia de... Bater uns pings aqui Pra... Pra treinar um pouco a mão Bom Tô pronto pra fazer C5, né? Não sei o que ele vai jogar Boa noite, galera Boa noite E aí? Será que eu jogo BC5, C6 e tomo lá? Ou eu jogo BC4 BC4, vai... Só... Respeitei nessa, né? E o final vai empatar E o final vai ser tábulas Tábulas de... De amigos Pela amizade Bonito, né? Ah, ok Droga Pra reafirmar nossa amizade Aí termina 2,5 2,5 Match, hein? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto